Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso canal. O presidente do INSS aí diz, né, porque existem muitos pedidos, né, de benefícios no INSS, chegou para ter uma ideia, 1 milhão e 800 mil pedidos de benefício aí, aguardando em análise, né, e o INSS tem prazos, né, todo mundo sabe disso, né, para conceder benefício. O presidente do INSS deu uma entrevista um tempo atrás aí, que em 45 dias, no máximo, já vai estar liberado benefício para todo mundo, isso agora em 2024, né. Desde que também, né, preencham os requisitos, que seria a qualidade de segurado, você está cumprindo, né, pagando o INSS durante o período que aconteceu a doença ou uma lesão com você e as contribuições de carência, tá. Ah, mas tem doenças que não precisa de carência que você falou, verdade, aquelas doenças da vista de carência não precisam, tá. Mas, veja bem, esses 45 dias já é para a pessoa já estar recebendo. Hoje, nós sabemos que o INSS está liberando benefício aí, sem a necessidade de perícia, tá. Então, o que que acontece? Você manda a documentação, né, ou leva na agência, ou envia através do portal meu INSS, eles fazem uma análise e liberam esse benefício para você. O prazo de liberação desse benefício, caso ele não tenha uma data de cessação, né, que é mais conhecida como DCB, é de 120 dias, é 4 meses, você pode prorrogar essa data. Até 2023, você fazia 3 pedidos de prorrogação. Hoje, o INSS, ah, você pode pedir que é ilimitado a quantidade de prorrogações. Só que essas prorrogações vão até abril e elas agora são feitas a cada 30 dias. Quer dizer, se você precisa 15 dias antes de vencer a data, né, da cessação do benefício, você já deve pedir prorrogação 30 em 30 dias. Quando chegar abril, ninguém sabe, mas provavelmente todos que estão recebendo benefício sem a necessidade de perícia, vão ter que agendar a perícia para passar uma hora pela perícia médica, tá. Aí, não tenha dúvidas. Por isso, é muito importante que nós sempre falamos, né. Também já vai guardando uma documentação. Tudo que você receber do INSS, toda a papelada que você tem, que comprove, no caso aí, a sua necessidade de receber o benefício, tá, que é laudos, tratamentos que você fez, receituários médicos, histórico cirúrgico, guarde tudo, tá, guarde tudo. Lembrando também que quem determina, tá, o tempo de recebimento do benefício é o perito. Esses casos sem perícia, eles estão dando um prazo, tá, mas não quer dizer que é definitivo, que vai ser sempre assim. Vai chegar o momento da perícia presencial. E quem vai determinar X período para você receber, no caso, o auxílio, vai ser o perito do INSS, tá. Pode estender o prazo por mais tempo, como nós estamos falando, através da prorrogação. Agora, a validade do laudo, muita gente tem dúvida, né. Um laudo com 30, 45 dias, pessoal, já é uma data limite, tá, para você apresentar. Porque o laudo, ele tem que demonstrar, principalmente, a sua condição de saúde naquele momento que você está fazendo o pedido de benefício. Caso esse laudo não demonstre, ou ele já esteja com uma data desatualizada, a situação de saúde muda. E você pode receber um indiferimento exatamente por isso. Por quê? Porque a validade do laudo já está ultrapassada. Então, a validade é essa. 30, 45 dias. Para você conseguir um laudo para o INSS, vale laudo de clínicas particulares, do SUS? Vale, pessoal. O laudo, desde que o médico se proponha, se disponha de fazer um laudo, não há nada na lei que fale que é que laudo do SUS ou um laudo de uma clínica particular é proibido, tá. Existe laudo permanente? Bom, existe laudo perfeito, né. Aquele que tem o seu nome completo, o nome do médico, CRM, o carimbo, a assinatura, o SID da doença, um diagnóstico, né, descrevendo ali o diagnóstico, o tempo que você precisa, por exemplo, permanecer afastado das suas funções. Se a sua lesão é uma lesão temporária, precisa de X tempo para você se recuperar. Se ela é uma lesão permanente que não te dá mais condições de você exercer nem a sua função, nem um outro tipo de função. Esse é o lado perfeito. Agora, laudo permanente é difícil, né, pessoal? O perito, ele pode converter, no caso, o seu benefício de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Desde que, por exemplo, ele esteja acompanhando o caso. Você vem de auxílio-doença e essa doença vem demonstrando um agravamento, ele pode, sim, fazer a conversão. Lembra a lista que nós falamos, né, de doenças que não exigem carência? Aquelas doenças, elas têm potencialidade de aumento de sua gravidade. Ela começa leve, vai para o médio e chega no grave. Os peritos, eles sabem disso. Tanto é que essa lista, ela é reconhecida no INSS, no Ministério do Trabalho e Justiça. Exatamente por isso. Então, uma doença, quando é grave, por exemplo, uma dessas que está nessa lista, os peritos, eles ficam mais atentos, né, querendo ou não. Por quê? Porque, já sabem, existem muitos casos que acabou aposentando, né, mas, às vezes, o perito, de sacanagem, ele acaba te enviando para a reabilitação profissional. Ele não dá uma sensação de benefício para você, que seria pior, e ele te encaminha para a reabilitação profissional. Na reabilitação profissional, você não pode perder o benefício nem suspender o pagamento. Melhor você ir para a reabilitação do que ter o seu benefício cessado, você fazer um pedido de requerimento e ficar sem uma resposta e sem pagamento. Complica, né? A reabilitação profissional está cheia de pessoas aguardando, fizeram a entrevista social, estão aguardando um retorno, mas, o principal de tudo é que essas pessoas estão recebendo, tá? As doenças graves também são reconhecidas dentro da reabilitação profissional. Alguns cursos que são oferecidos são de EAD, pessoal. É o ensino à distância. Você vai aprender através de videoaulas, né, vendedor, não sei o que de eventos, alimentação escolar. São os cursos, tá, que é difícil. Quem tem uma profissão já que trabalha há muitos anos, de repente, se submeter a algo novo assim e outra, aprender online. Fica meio esquisito, tá? Bom, o INSS paga o retroativo desse período que você fica aguardando, por exemplo, a aprovação ou negação do benefício, ele paga desde que você tenha a aprovação. Então, no INSS, esse retroativo vem logo no primeiro pagamento, tá, pessoal? Que é o tempo que você fica aguardando, né, de seu pedido até fazer a perícia. De repente, fechou a folha, você vai ficar 45 dias sem receber até dar uns dias, né, uns 15 dias a mais aí que você tem direito caso o seu benefício seja aprovado, tá? Então, o tempo para você receber depois da aprovação na perícia é de 30 dias, mais 15 dias para fazer o pagamento, tá bom? Caso você não consiga ter sucesso e o INSS não reconheça de nenhuma forma os seus direitos, a sua alternativa, né, é entrar na justiça. Você pode recorrer dentro do INSS, né, com requerimentos e na junta de recursos, ligar para a ouvidoria, fazer reclamação através do 135, mas, né, isso pode ser que não te dê resultado. Você é obrigado a entrar na justiça. Se você não sabe como funciona um processo judicial, basta fazer uma pesquisa aqui no canal. O que não falta é vídeo, pessoal. São mais de 1.700 vídeos aí à sua disposição para você pesquisar sobre tudo de INSS, tá? Todos os vídeos. E são atualizados. Por quê? Porque a lei muda, né? O INSS não é aquele negócio. Fica uma lei eterna. Não, e principalmente com mudanças de governo, vai se mudando alguma coisa, vai se mexendo em alguma coisa. As prorrogações é uma evidência disso, né? Foi modificado e agora tem... Antes você ficava meses, né, o período te dava 4, 5 meses, aí você pediria de novo a prorrogação. Hoje não, hoje é 30 dias. Se caso você deixar de fazer o pedido para prorrogar, você perde o benefício, né? Aí você teria que esperar um prazo para fazer um novo pedido. Quer dizer, então é necessário fazer conteúdos, é necessário trazer informação aqui para deixar você sempre atualizado. Na justiça vocês já sabem, tá? Para quem não sabe, é sofrido, é estressante, sabe? Emocionalmente as pessoas ficam abaladas. Por quê? Porque quem está no INSS tem pressa, pessoal. Ninguém vai no INSS para brincar, para se divertir, porque lá é um centro de diversões. As pessoas vão ali com necessidade, doentes, com problemas de saúde, né? Com problemas que não deixam elas trabalharem e infelizmente acabam encontrando diversas barreiras. Então o conhecimento que nós trazemos aqui é muito válido para você, tá? É muito válido. Toda informação é válida. Porque o conhecimento é tudo. Através dele você consegue lidar, encontrar caminhos, achar soluções, né? Para isso que nós estamos aqui. Para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, eu espero que você tenha gostado da maneira que nós trazemos aqui o conteúdo, numa linguagem fácil, simples, de fácil entendimento, tá? Gostou? Dá um like, compartilha o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você sempre ser beneficiado. Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham já desde o início do canal, eu agradeço por incentivarem, interagirem, estar sempre compartilhando, ajudando o canal. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Muito cuidado nesse carnaval, nós já falamos, tomar uma é legal, comemorar é legal, mas infelizmente nós estamos vivendo um clima aí, no mundo, né? De violência, qualquer coisinha hoje é motivo de se matar, né? Então é bom ficar longe de encrenca, sabe? Aquele negócio de não levar desaforo para casa, isso não existe mais. Quem não leva desaforo para casa, vai morar no cemitério. Então, sabe? Evita o máximo possível. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro para você, para a sua família. Eu vou deixando aqui um forte abraço e até os próximos vídeos.